Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens limiteds aqui do Roblox. E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite e se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então, bora lá! Bom gente, então nós temos esse chapéu de cowboy aqui da Nivea, ok pessoal? Com 10 mil unidades de estoque, já saíram 46, pessoal. E é nesse mapa aqui da Nivea, tá pessoal? E como que vocês vão fazer pra pegar esse chapéu aqui? Bom, você precisa comprar, pessoal, o chapéu com 350 moedas Nivea, tá? São umas moedinhas que tem pelo lobby dessas aqui, ok? É só que eles liberam, pessoal, pra você estar pegando 100 moedas por dia, tá? Então, são 100 moedas diárias que você consegue pegar. Se você já tem uma quantidade lá de moedas, vocês já conseguem estar comprando por 350 moedas, tá pessoal? Então, ó, aqui eles estão falando que eles liberam 100 de limite diário de moedas, né? E pra você estar comprando, são 350, tá pessoal? Essas moedas vocês vão encontrar aqui no lobby mesmo, tá? Quando você spawna ali, tem uns obs ali pra trás, né? Umas nuvens, assim. E em cima delas tem várias moedas, tá pessoal? Então, vocês têm que ficar farmando moeda ali, completou 100, né? Você volta no outro dia, pega mais 100, no outro dia pega mais 100, depois mais 50, né? Que nem eu falei, se vocês já tem moedas ali, então vai ficar mais fácil pra vocês, tá pessoal? Aqui, ó, aqui dá pra vocês verem que aqui tem as moedas, então é só vocês irem farmar. Aqui no lobby, pessoal, já quando você spawna, já tem aqui o chapéu. Quando vocês atingirem as 350 moedas, vocês já conseguem estar reivindicando o chapéu totalmente gratuito, tá pessoal? E se o mapa aqui, ó, chegar a 3 mil likes aqui, ó pessoal, tá falando aqui, ó. Se o mapa chegar a 3 mil likes, então eles vão estar soltando um cabelo ali no mapa, tá? Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui, tá? Pra estar chegando a 3 mil pra vir cabelo aqui nesse mapa, ok pessoal? Lembrando, esse chapéu lá no mapa Nivea, com 10 mil unidades de estoque, comprando por 350 moedas Nivea, que vocês conseguem estar pegando aqui mesmo no lobby, ok pessoal? Também temos essas asas de flamingo aqui, bem bonita, né pessoal? Com 500 de estoque, tá? Por enquanto saiu uma só. E pra você estar pegando ela, pessoal, é nesse mapa aqui do Kingship Slants, tá? E o que você vai fazer pra você estar pegando essas asas, pessoal? Bom, eu nunca entrei aqui nesse mapa, tá pessoal? Eu não sei como que funciona ali, tá? Mas eu entrei apenas pra ver qual que é a missão, tá? Tem outros itens lá disponíveis, tá pessoal? Se vocês quiserem estar fazendo as missões também, pra vocês estarem pegando esses itens aqui, tá? Então liberou essas asas aqui, tá? E pra você estar pegando as asas, você precisa derrotar o Blast Bass dentro de 20 segundos, tá? Então eu não sei quem que é esse Blast Bass aí, quem souber deixa aí nos comentários, tá? Mas você precisa derrotar ele por 20 segundos e você vai estar conseguindo pegar essa asa totalmente gratuita, ok? Temos também esse amigo Coelho aqui, pessoal. Ele vai vir com 1500 unidades de estoque, tá? Às 5 horas da tarde, tá? E vai ser nesse mapa aqui, esse simulador aqui, Racer, tá pessoal? Eu não sei ainda qual que é a missão, tá? A gente não sabe qual que é a missão ainda, mas assim que liberar você entrando no mapa, você vai lá na opção de o GC e veja qual que é a missão que precisa pra estar pegando este item aqui, tá? Com 1500 unidades, 5 horas da tarde nesse mapa aqui. Temos também esse chapéu, pessoal, azul aqui a qualquer momento do dia, tá? O criador, ele vai estar soltando, pessoal, códigos, ok? E vai ser nesse mapa aqui pra vocês resgatarem, tá? Ele vai estar soltando, pessoal, códigos no Discord dele aqui, tá? Então vocês fiquem atentos. Pode ser que seja aqui em Anos Sementes, tá? Provavelmente vai ser. Então fique atentos aí no Discord dele, tá? Às 5 horas da tarde, tá, pessoal? E também pode ser que ele lance um tanto de estoque aqui, tá? Porque ali no Discord dele tava falando também que possivelmente vai ser aqui no mapa do jogo dele também, tá? Um tanto, tá, pessoal, de estoque. Um tanto vai ser resgatando o código e um tanto, pessoal, vai ser aqui no mapa dele, tá, pessoal? Então os códigos vão ser resgatados aqui no GC Limited Codes. E outro tanto que ele lançar vai ser aqui no mapa dele fazendo provavelmente alguma missão, tá, pessoal? Vocês precisam estar no grupo dele pra estar conseguindo pegar o item, tá? Senão vocês não conseguem estar resgatando o código aqui no mapa, tá, pessoal? E também não consegue estar pegando aqui no mapa dele, tá? Assim que for lançado. Lembrando, pessoal, que esse item vai ser lançado a qualquer momento do dia por códigos, tá, pessoal? Com 200 de estoque, tá? Resgatando aqui neste mapa e um tanto vai ser aqui neste jogo aqui, tá, pessoal? Vocês precisam estar no grupo do criador, tá? E vai ser aqui no Discord. Então fiquem atentos aí, ok, pessoal? Também temos essa espada aqui, essa katana, pessoal. Com 555 unidades de estoque, já saíram 12, tá, pessoal? E pra você estar pegando ela, vai ser nesse mapa aqui também, resgatando códigos, tá, pessoal? Já está acontecendo, tá? Como vocês viram aqui, já saiu 12, né, pessoal? Então vocês vão pegar os códigos e vão resgatar aqui. E os códigos, pessoal, é na live do Loki. Então você precisa estar no grupo dele, tá? E pra você ir até a live dele aqui, pessoal, é só você clicar aqui, ó, diretamente no símbolo do YouTube, tá? E vai direto lá na live dele. Lembrando que já está acontecendo, tá, pessoal? Com 555 unidades de estoque, resgatando nesse mapa, estando nesse grupo aqui, tá, pessoal? Na live dele. Também tem esse cabelo ainda, pessoal, que eu já falei ontem sobre ele, tá, pessoal? Esse cabelo loiro, super fofinho. Ele veio com 1.500 unidades de estoque, já saíram 614. Então tem ainda estoque aqui, bastante pra vocês estarem pegando, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui do GC Plaza Codes, tá, pessoal? É, ontem eu já comentei sobre esse cabelo aqui, sobre o outro que estava disponível e não está mais, tá? O outro já acabou, o rosinha. Então esse cabelo aqui ainda está disponível, tá, pessoal? E eu falo no outro vídeo, né, que eu postei ontem, como que vocês pegam, como que vocês conseguem pegar ele mais rápido, tá, pessoal? Porque pra você estar comprando ele com 1.777 moedas, você precisaria ficar mais ou menos um pouco mais de 18 horas no mapa, tá? Porém, tem um serve aí que está bugado, né, como eu já falei no outro vídeo. Ele está bugado, pessoal, e você consegue estar girando a roleta e ganhando mais moedas pra você estar comprando ele, tá, pessoal? Então você consegue ganhar aí de 5 em 5 moedas. Às vezes ele dá até 10 moedas, 20 moedas, depende muito, tá, pessoal? E também os giros dele está bugado. Então se você, vamos supor, tem 20 giros, ele vai ficar com 20 giros até você terminar de pegar ali o seu cabelo, tá? Então o serve está bugado, pessoal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, pra vocês estarem assistindo o vídeo e verem como que vocês fazem, tá? Pra encontrar o serve, tá, pessoal? Tem um serve específico aí, tá? Não é todos, tem um só que está bugado, tá? Então assistam o vídeo pra vocês verem como que vocês fazem pra encontrar esse serve, tá? Nesse mapa aqui. Temos também esse cabelo de pirulito rosa, pessoal, que eu também já falei sobre ele ontem, ok? Tem 1.500 unidades de toque, já saíram 401, tá, pessoal? Pra vocês pegarem ele, pessoal, é nesse mapa aqui, tá? Ele precisa de 777.777 pontos, tá? Feito isso, você consegue estar pegando ele totalmente gratuito, tá, pessoal? Lembrando que tem outros dois cabelos lá no mapa, o ruivo e o loiro, tá, pessoal? Também com a mesma quantidade de pontos pra vocês estarem pegando, tá, pessoal? Então nesse mapa aqui vocês não podem estar, né, pessoal, se mexendo. Vocês precisam ficar paradinhos pra eles estarem ganhando pontos e wins, tá? Nesse caso, os pontos são mais importantes por causa do cabelo, né? Então se você ficar aí, se todo serve ficar por 30 minutos sem se mexer, vocês ganham 20.000 pontos e uma win. Você também tem um cronômetro, pessoal, que se você não se mexer, você ganha a cada 30 minutos 5.000 pontos, tá, pessoal? Você consegue também estar ganhando pontos girando a roleta, tá? E pegando itens diários também. E também tem umas bolhas que aparecem na tela de vez em quando, que também são pontos, ok, pessoal? Temos também esse cabelo aqui de madara, pessoal, com 300 unidades de estoque, tá? Já saiu um e é nesse mapa aqui, ok? Anime Simulator, tá, pessoal? E pra você estar pegando ele, pessoal, você precisa jogar por 12 horas, ok? Derrotar o boss final 5 vezes na ilha 4 e convidar um amigo. Feito isso, você consegue estar pegando esse cabelo totalmente gratuito, ok? Temos também essa lâmina de osso de ancião aqui, pessoal, com 4.000 unidades de estoque. Já saíram 423 e é nesse mapa aqui, tá? Simulador de herói de baú. Lembrando que tem outros itens aqui no mapa disponíveis também. E pra você estar pegando, pessoal, essa lâmina aqui, você precisa de 500 moedas UGC, tá? E como que você faz pra estar ganhando essas moedas UGC? Vocês precisam apenas ficar abrindo baús, tá? Vocês vão abrindo baús e ali vocês vão coletando alguns itens, tal, moedas. E você pode também estar clicando aqui, né, no UGC, no frio UGC. E você pode estar vendo com quantas moedas que você já está, tá, pessoal? E ver também outros itens que possivelmente vocês possam querer pegar também, tá? Vocês podem também estar colocando esses códigos aqui, tá, pessoal? Pra resgatar, pra ver se vocês ganham alguma coisa. Eu não sei se já expiram esses códigos aqui ou não, mas dá pra vocês tentar, né? Só copiar eles e colar lá na encodes, tá, pessoal? Também temos esse óculos verde aqui, pessoal, com 2.000 unidades de estoque. Já saíram 1.286, mas ainda restam 714, então dá tempo de vocês pegarem, tá, pessoal? Esse óculos vocês vão pegar nesse mapa aqui, tá? E pra vocês estarem pegando ele, vocês precisam, pessoal, chegar ao score 15.000, ok? E ficar 45 minutos no jogo, tá? E vocês entrando no grupo também, vocês ganham 10 minutos a mais, ok? Então, lembrando que com 2.000 unidades de estoque nesse mapa aqui, ficando 45 minutos no jogo e chegando ao score 15.000, tá, pessoal? É um joguinho que você precisa estar correndo ali, passando por alguns obstáculos e você precisa chegar até o score 15.000, ok? Temos também esse negócio aqui, pessoal, que eu não sei o que que é, tá? Ele vai nas costas. Ele veio com 500 unidades de estoque, já saíram 80, pessoal. E é nesse mapa aqui, tá? Castelo de Takeshi, pessoal. Pra você estar pegando esse item aqui, você precisa estar ganhando o estágio 15 vezes, tá? Então, você entra lá e você precisa estar ganhando o estágio, acho que do mini-jogo, algo assim, por 15 vezes, tá, pessoal? Temos também, pessoal, essa mochila de banda com 15.000 unidades de estoque, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui, ok? Little Last Pet Shop. Eu acho que é assim que fala, pessoal. Pra você estar pegando essa mochila, você precisa de 15.000 moedas. Você pegando 15.000 moedas, você consegue estar comprando ela totalmente gratuito, tá, pessoal? E como que vocês fazem pra estar pegando as 15.000 moedas? Vocês vão ter que pegar o pet, né, pessoal? E passear com o pet, brincar com ele e tudo mais. É basicamente isso, né? Você precisa ir estar brincando com o seu pet pra você estar ganhando as moedas, tá? Juntou as 15.000 moedas, vocês conseguem estar comprando essa mochilinha linda e fofa totalmente gratuito. Temos também esse capuz de gato bonito branco, pessoal. Com 1.550 unidades de estoque, já saíram 430, pessoal. E é nesse mapa aqui do Circle Game, tá, pessoal? E pra você estar pegando esse capuz aqui, pessoal, você precisa de 95.000 pontos e 33 wins, tá, pessoal? Feito isso, você consegue estar comprando esse item totalmente gratuito, ok? E pra você estar pegando esse item aqui, pra estar conseguindo pontos e wins, é só você ficar dentro do círculo e não sair dele, tá, pessoal? Você vai estar ganhando a win assim que o cronômetro terminar, tá? E os pontos vão ficar contando em cima aqui, ok, pessoal? Você também consegue estar pegando mais alguns pontos e wins com codes, tá? Que eles soltam lá no Discord deles, tá, pessoal? Então é só você clicar aqui e vai direto pro Discord ou lá pro Twitter deles também, que eles soltam lá, ok? Eu vou deixar dois códigos aqui que ainda estão ativos, tá? Na descrição do vídeo, pra vocês estarem colocando lá, pra vocês estarem pegando alguns pontos e algumas wins, ok, pessoal? Temos também essas asas de mortos-vivos com 750 unidades de estoque, já saíram 8, pessoal, e é nesse simulador de fazendeiro aqui, tá? Pra você estar pegando ela, você precisa farmar 200 crops, tá? Rachar 50 ovos e rachar 89 pets legendários. Os crops, pessoal, são ali os vegetais que estão enterrados ali na terra, né? Então é só você ligar o auto farm ali, tá? Que é grátis e você vai conseguir pegar rapidinho, ok? Feito isso, você também vai rachar 50 ovos, você pode pegar ali aqueles que são mais baratos com 5 wins, tá? Que você precisa de wins pra estar rachando os ovos e você vai ter que rachar 89 pets legendários também, tá, pessoal? Feito isso, você consegue estar pegando essa asa totalmente gratuita. Então é isso, pessoal, espero muito ter ajudado vocês e lembrando que se vocês ainda não forem inscritos do canal, aproveite e se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então é isso, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho